Hoje eu fui em um outro sebo que teve tapete, né, para procurar um, passei por lá sem compromisso. Mas lá não é sebo, não é diferente. Mas tem risco ainda. Tem risco, o cara recebeu um lote, foi em dezembro que ele recebeu. Vamos mostrar, já que você está com o garimpo pronto, que você fez hoje. Olha, esse aqui foi o garimpo de hoje, então, fresquinho, foi hoje mesmo que você fez lá no antiquário, né. Passei por acaso. Então, enquanto vocês vão vendo aí, eu vou comendo salgadinho aqui, tomando vinho, vai vendo aí, vai narrando, o programa é seu. Esse daqui, eu vi esses dias, alguém do grupo publicou. Olha, olha, eu gosto dessa cantora aí, mas eu não conhecia esse disco que estava lá. Olha só. Sabe onde estava? No meio da orquestra. Olha só. Esse aqui, eu não gosto de carnaval, não gosto. Mas com Gal, não tem como. Esse aqui, o da Street, que eu gosto muito. E eu não tenho essa coleção, essa coletânea deles. Certo. Isso aqui é do tempo da juventude. Eu acho difícil. Nostalgia. É difícil de achar esse disco aqui. Ó, mas ele está baleado esse disco aí. Eu vou falar um negócio para você, hein. Vou falar um negócio para você. Você tem gente que vai ver esse disco aqui e vai torcer o nariz. Falar assim, esse Antônio Sucateiro aí fica comprando porcaria. Isso aí não vale nada. Olha só o estado da capa. Tipo, não interessa o conteúdo disso, ele é bom, se não é. Se ele tem um significado especial para você na sua juventude. Nada disso interessa. O que interessa é que a capa tem que estar impecável. E essa aí não está, viu? Não. Tenha vergonha nessa sua cara, Antônio. Isso não é disco que se pegue. Não é digno da sua coleção. O que você disse para quem fala isso? Ah, eu quero o disco. Não importa. Pode ter cheado? Tudo bem, eu tenho disco meu que ter cheado. A idade é do disco. A idade nossa é da do disco. Não tem o que fazer. Esse aqui é o disco que eu sei que vai ter cheado. Não vai ter como. Eu vou lavar, vou limpar, higienizar. Mas eu sei que vai ter cheado. Mesmo porque todo esse cuidado que a gente tem com o disco faz parte da vida do colecionador, não é isso, Antônio? Isso. Tá certo, a gente tem que respeitar todo tipo de colecionador desde que a paixão exista, né? Mas faz parte do ofício, vamos dizer assim, entre aspas, do colecionador você cuidar do disco. É até um prazer, né, Antônio? É prazer. Lavar o disco. Bota um disco para tocar e vai lavar, vai... Higienizar as capas. Colocar o plástico. Colocar o plástico. Colar a capa descolada. Olha lá. Essa aqui tá descolada. É, ele tá assim porque você acabou de pegar. Explica aí pra nós. Acabei de pegar. Acabou de pegar. Isso daqui um, dois dias vai estar impecável. Vai, Antônio? Tranquilo. Porque vai dar um talento aí. Todo jogo. Simone. Eu já tenho esse disco. Esse aí é o primeiro dela, não é? Ela tá novinha? Cigarra? Eu tenho esse disco. Cigarra, pra quem não sabe, é o apelido da Simone, né? Então esse disco eu tenho, já tenho na minha coleção. Só que é capa simples. E esse aqui é o Gatefold. Olha só. Então eu peguei por isso. Nem sei como vai estar o estado do disco. Mas tem. Olha, encarte. Encarte. Então eu acho que vale a pena. Tem um rasgo aqui, mas confundo. É, mesmo. Eu nem tinha notado. Eu acho que é um rasgo. Tá meio estranho aqui. Parece uma folha da planta ali. Passa batido mesmo. E essa Madonna eu peguei. Então, tem coisa boa. Não é que eu seja fã. Mas explica um negócio, Antônio. Madonna não é muito da tua época. É mais da minha. Minhas filhas. Ah, entendi. Eu comprei muito disco da Madonna. Esse aqui é o famoso. O famoso quem, né? O famoso que cantava. O brasileiro que cantava em inglês. Isso foi mania no ano 60 ou 70? Não lembro. 60, acho. 70. 70, né? Acho que era muito caro, né? Pra fazer discos internacionais aqui. Tem que pagar royalties. Não sei lá o quê. Mas eles faziam versões? Não, não. Covers? Ou era música própria só que cantava em inglês? Música própria. Música própria. Esse aqui eu tenho dois compactos deles que fez muito sucesso. Mas sucesso aqui no Brasil só ou foi fora? No Brasil, só no Brasil. Então não adiantou muito. O único que foi pro exterior foi o Morris Albert. É, o Morris Albert que deu o Maurício Alberto, se não me engano o nome dele de verdade. Ele acabou indo pra lá, gravou a música Feelings. Mas não só essa, outras músicas também. E o sucesso dele foi gigantesco, né? Ele é o brasileiro que mais vendeu discos na história. E uma das músicas mais gravadas. O Nick Tinoco, esses caras aí que são campeões de venda no Brasil. E essa Feelings é uma das músicas mais gravadas. É, mas o Morris Albert é o brasileiro com mais vendas no mundo, né? Por mais que a maioria das pessoas até nem saiba que ele é brasileiro. Esse aqui na época da Jovem Guarda ele se chamava Tom Standen. Como? Tom Standen. Mas e o nome dele mesmo? Qual é? Não sei. Ele nunca chegou a tentar a sorte como o nome próprio dele? Eu acho que sim, mas eu não conheço. Ó, você que tá assistindo o vídeo aí, você conhece o sujeito? Eu vou botar ele mais de perto aqui. Ó, a gente não conhece não. Você acha que ele teve carreira depois de ser Terry Winter? O nome nacional? Ou ficou nisso mesmo? Se você conhece a história, conta pra nós aqui no comentário. Ajuda a gente. Então essa foi a brincadeira de hoje. Pagou caro, não. O precinho, né? Não precisa dizer quanto pagou, mas vai para... Deu por volta de R$6,00, cara. Quanto? R$6,00. Ah, que susto. Pensei R$100,00. R$6,00. 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 R$100,00 é coisa de quem compra polissomis com novinho, né? É. Quem pode, parabéns, né? Ou de exterior. Ou de exterior. De vez em quando você pega uns também, não pega? É. Tem um monte parado na alfândega que tá me dando trabalho. Então, Antônio, conta pra nós aí como é que é esse negócio de importar aí. Te dá muita dor de cabeça? Como é que é? Olha, até o final do ano passado, corria tudo bem. A partir de dezembro, a alfândega começou a falhar. Entrou em greve, depois tá parado em Dayatuba, que é a nossa região aqui de distribuição. Então, tá muita coisa parada. Porque normalmente em 20 dias eu tava recebendo. Mas, uma coisa, eu compro de vendedor da Alemanha no Discogs. Se eles colocarem que é excelente, é excelente. Se colocar que é bom, é bom mesmo. É confiável no Discogs. Confiável. Então, se o disco estiver bom, mais, good, bom, e o sinal de mais, já parece um aviso no Discogs. Você tá vendo que esse disco não é... Tudo isso. Não é tudo isso. Compre com a sua própria conta e risco. Isso. Mas, eu já comprei disco assim, porque era de BD, eu não achava outro. Não sei problema. Vem, é uma belezinha, bem embalado, perfeito, novo. Parece novo. A maioria dos discos parecem novos. Daí eu comecei a descobrir também que eles vendiam discos zerados, lacrados. no Discogs. No Discogs. Umas lojas lá. Daí eu via qualquer um do Pink Floyd. Olha aqui no Mercado Livre, 150, 160. Peraí, tá muito caro um disco usado de 30 anos atrás. Daí eu fui e no Discog eu achava esse mesmo disco aqui, importado, com tarifa de remessa, que não é muito barato. É... Ficava bem mais barato que isso. Eu cheguei a pegar um Pink Floyd novo por 80 reais. Chegar pra mim por 80 reais. Importado. Importado. Zero. Lacrado. Então, eu comecei a ver isso. Então, realmente, há vantagem. Pra mim, há vantagem. Muito boa. Então, comprar no Discogs é legal porque é confiável. A informação que eles fornecem lá da qualidade do álbum é confiável. Confiável. A embalagem vem boa. Porém, tem o problema da questão alfândega brasileira. Normalmente, como eu não compro muito, muitos numa remessa só. Porque daí vai pesar e a alfândega vai pegar. Então, eu compro um. Dois discos no máximo. E outra informação. Da Alemanha, é mais barata a remessa do que o resto da Europa. Nesse momento ou sempre? Sempre foi. Sempre foi. Então, se você for comprar um disco na Alemanha, digamos que você paga 9 euros pra remessa. Se você for comprar da Holanda, que é ao lado, já é 17 euros. Poxa. Então, eu já comprei um disco uma vez da Tchecoslováquia e o cara mandou pela Alemanha. Deve ser na fronteira, alguma coisa assim. Porque era bem mais barata. Só que Tchecoslováquia não existe mais, né? República Tcheca. Ah, tá. República Tcheca. Ops. Falha minha. República Tcheca. Não, essas coisas estão sempre mudando, né? Não, mas esse foi um lápis. Ou então você comprou há 20 anos atrás. Chegou agora. Chegou agora. República Tcheca. Tá certo. E o Vinicius do canal Pequeno Kia do Colecionador Multimídia prometeu um programa especial falando sobre o Discogs. Como é que funciona, como é que é. E aí, meu? Estamos esperando. Faz lá, cara. O Discogs eu uso, por enquanto, só pra cadastrar discos mesmo. Não, porque eu não comprei, ainda não entrei nessa. Quem sabe um dia, né? Coisa melhorando. Na hora que você tem o primeiro, aí eu vou atrás do outro. Eu vou atrás do outro. Tá certo. Tem um disco aqui que eu posso mostrar da época. Pega lá. R.E.M. Out of Time. É um disco que eu sempre quis. Por quê? Também não é da sua época. Não é da minha época. Mas tem a Losing My Religion. Eu acho um absurdo esse negócio que não é da minha época. Nossa época é agora. Agora é a nossa época. A minha época é desde 68. Não. Que história é essa que não é da minha época? 68 que lançou música. Bom. Eu gosto de Losing My Religion. Que tem aqui. Só que esse disco aqui no Brasil é um absurdo você comprar. É caro. É muito caro. Não. Vou comprar um Detonado. Esse aqui se não me lembra. Tipo em 120. Na Alemanha. Mais novo. Reprensagem. Claro. Reprensagem. Mas eu não leio pra isso não. Eu quero o teu disco. Não quero ter a primeira edição. Certo. Eu quero o teu disco. Tá muito legal. Eu tenho esse também. Aliás é o único LP do R.E.M. que eu tenho. E o meu é edição nacional. E o meu tá novinho cara. Foi um achado. Eu não lembro nem quanto eu paguei. Mas vocês me conhecem. Vocês sabem que eu não pago caro. É sucateiro né. Eu não devo ter pagado nem 10 reais no disco. Mas ele tá zero novo. É só um item. É achei. Eu não lembro onde é que foi rapaz. Onde é que foi que eu achei. Ele tá novinho cara. O dia que você for lá em casa. Eu vou te mostrar. Claro. O seu eu acho que deve estar mais novo. Mas o meu é. Poxa. Impressionante. Eu sempre gostei do Carlos. Pra mim. Eu sempre tive todos os discos dele. Eu sempre tive. Mas que voz linda né. Que a menina tem. O inglês né. A dela. Até eu que não sei inglês muito bem. Eu consigo entender muita coisa. Ela tem um tipo de voz maravilhoso. Muito, muito, muito. Eu a senti muito quando soube. Porque ela tinha falecido. Porque eu achei. Nossa. Nós perdemos. Uma grande artista. Foi por conta de problema de. De. Magreza. De bulimia. Qualquer coisa assim. É. Então. A hora que lançou este. Box aqui. Eu fui. Eu preciso comprar esse box. Porque tem tudo aqui. Embora eu tenha. Mas é novo. É novo. Então. E ela tocou a bateria. Tocou a bateria. Tocou a bateria. Daí. Foi com muito custo. Consegui. Achei. Sites dos Estados Unidos. Era caríssimo. E eu sabia que eles já cobravam. Na hora. Os impostos. Esse aí. Também deve ter cobrado. Até na alfândega. Brasileira. Não deve ter. Puxado a sua graninha. Não. Quem pagou foi a Amazon. Eu não paguei nada. Quase o preço que eu paguei. Eu disse que a Amazon pagou de taxa. Caramba. E não compraram. Mas como assim. Não sei. Não sei. O que aconteceu. Isso aqui. Eu comprei. Da Amazon. Canadense. E eles falaram. Despesa ali. Tarifas. Essas coisas. Taxas. Impostos. Para a conta do comprador. Beleza. Eu já estava aprendendo. Uma mordida. Uma mordida grande. Mas a paixão fez valer a pena. Eu falei. Não. Eu vou me dar esse presente. Foi de Natal. Olhando. Te matou. Não pediu. Desquite. Desquite. Daí. O que eu fiz. Eu comprei. O disco. E esperei. Está bom para vir. Quando eu estava entregando em casa. Falei para eu mostrar. Está entregando assim. Eu estou vendo. Não. Já está pago. Olha só. Que bom. Não. Então vamos ver esse negócio. Vamos ver esse negócio. Mostra para nós. Esse é o debut. É. Eu abri só na lateral. Para deixar a capa. Por que? Você não quis colocar uma capa de plástico nova? Não. É que não vai caber. Muito apertado. Ah. Entendi. Então eu deixei o original. É. O segundo. Para construir. Esse aqui. Esse aqui que eu acho que é um dos melhores dele. Um envelope. É. É um dos melhores dele. Para mim é. É o meu. Primeiro disco. O resto dos carros foi desse. Mas isso aí é disco de carreira. Não é coletânea não. É. Não é coletânea. É carreira. Certo. É. Esse aqui é muito bom. Olha aqui. Olha que show. Então. Que lindo. Papel muito bonito. É espetacular. Vocês não estão aqui do lado do Antônio para ver. Mas olha. Vou falar para você. É realmente um luxo isso aqui. É muito bom. Esse aqui. Na realidade. O nosso brasileiro é. Capa dupla. E esse aqui é. Capa tripla. Olha só. É um disco só. Mais acaso. Esse é um dos melhores. Ou não? Olha. É muito bom. Eu gosto desse disco. Ele é diferente. Ele é diferente. Parece que vocês estavam experimentando alguma coisa. Esse aqui é coletânea. Simul. Esse eu tenho também. Esse aqui é muito bom. É muito bom. Aqui é toda a área. Legal. Que lindo. E a arte também. Mas eles foram lançados originalmente assim? Ou é só essa edição especial que vem de São Paulo? O meu brasileiro era assim. Ah, então eles já lançaram essa concepção artística Eu acho que é original Lá nos Estados Unidos deu tecido No Brasil eles mudam um pouco Esse aqui, por exemplo, não é aqui no Brasil Nem saiu Esse aqui é muito bom Isso aqui tem a Don't Cry Pro Minha Argentina Você gosta disso aí? Gosto Muito bonito essa música O pessoal disse que aqui é o pior deles Mas eu posso É fã, né? Mas por que você disse que é o pior? As músicas são meio joadinhas? Não, o pessoal comenta que esse disco aqui eles fizeram Sem muita dedicação É, mas eu gosto das músicas Esse aqui é um póstumo Ela já tinha aparecido Vamos sair desse aqui É o irmão dela aqui Que tomou umas músicas pra carregar lá E aproveitou pra fazer uma grana É E esse aqui também é póstumo São dois Muito legal, hein? Então se você é fã do Carpenters Eu aposto que você deve estar chorando agora De ver essa coleção É o Vinicius que tá doido pra comprar essa O Vinicius, né? Isso E ele compra, viu? Ele gasta com essas coisas aí Ele gasta mesmo Esse aqui Eu tenho Japonês Tem alguma diferença? O Bi? O Obi Tem com o encarque escrito letra japonês É, diferente Eu não achava no Brasil Mas você acha que a qualidade da apressagem do japonês é melhor? Olha, eu não sou Não acho muita diferença Mas todo mundo diz que a apressagem japonesa é de primeira E no caso do disco brasileiro Você acha que o disco brasileiro é inferior à apressagem ao disco estrangeiro? Claro por que a geração filed redor! Um dia E aí Um dia